Jornal da Manhã. Ela está de dia 16 de abril, na instância Papilom. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de empés para sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo ICM. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! avisa pra geral. É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Niquei e Paraty. Sete Farma. Constro Luz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller 1684. O lado da Tapagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Inovatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. E vencer agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo Madi. Mademinas, Madeporros e Elcamad. Ligue 3524-1422. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Nós somos a pisadinha da explosão Essa é pra tocar no seu ratinho E pra bombar no Tik Tok Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje o pai tá on Tô pra me dar bem Tô pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Aujourd eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão É pisadinha da explosão É pra tocar no paredão Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje a mãe tá on Tô um pra me dar bem Tô um pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão É pisadinha da explosão Aqui do MS Pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão Einstein Existindo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Retrocesso É o Edson Legenda Adriana Zanotto 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 E agora você percebeu já está chovendo chovendo né? E a gente tem que ficar batendo nisso e tem que fazer parte da nossa cultura, tá? O Três Lagoense não tem paz. Essa que é a verdade. Se você quer ter paz, meu amigo, limpa o seu quintal, limpa o seu terreno, porque aí sim teremos aquela paz e descanso, tá bom? Então, 7 horas e 17 minutos, a gente muda de assunto, porque a partir de agora, empresas de telemarketing terão que adicionar o número inicial 0303 para que os usuários, ao receber a ligação, possam identificar e saber que se trata de uma ligação comercial. Já está valendo. Ao receber qualquer ligação no celular com o número inicial 0303, pode ter certeza. Do outro lado, terá alguém te oferecendo um produto ou serviço. Em vigor desde a última quinta-feira, a decisão da Anatel vem de encontro com o desejo de muitos usuários de telefonia móvel terem mais privacidade. O Charles é mototaxista e vive assim, com o aparelho celular na mão à espera de contato com passageiros. Mas entre uma corrida e outra, é comum receber uma ligação do tão famigerado telemarketing. No trânsito, a gente está aqui para atender o cliente como você está no trânsito. Muito incômodo. Você tem que estar parando, você tem que estar atendendo. A gente não destrata as pessoas que ligam para a gente, que são prestadores de serviço como eu. Mas incomoda muito, a gente está pedindo para colocar uma observação lá na empresa. Para que a empresa diminua esse incômodo, que já tem um transtorno. E acredito que na cidade tem várias empresas. Não há necessidade de tanto incômodo que está fazendo essa parte deles, né? Então assim, porque às vezes você atende achando que é um cliente, né? Sim, a gente vai atender, porque o cliente está ligando, a gente está em movimento. Mas eles ligam em excesso, você tem que estar parando três, quatro vezes num percurso. O Charles não é uma exceção. Uma das reclamações mais comuns no Procon de Três Lagos é esse assédio por telefone de empresas especializadas em vendas por telefone. Luiz Akira, assessor especial do Procon, acompanha de perto este drama do consumidor. As reclamações sempre são as mesmas. São pessoas que recebem várias ligações o dia inteiro. As operadoras ficam ligando o dia inteiro, tá? São pessoas que recebem em torno de 20, 40 ligações por dia da mesma operadora. Então isso acaba perturbando, acaba incomodando, acaba chateando esse consumidor. E até irritando esse consumidor, que já não aguenta mais essas operadoras persistirem nessas ligações onde o consumidor não quer. Ele não quer o produto, não quer o serviço ofertado por essas operadoras. Então isso se tornou uma atividade não desejada perante o consumidor. O assessor do Procon ainda lembra que outras ferramentas, como o site nãoperturbe.com.br, continuará disponível para que o consumidor possa continuar cadastrando os números indesejados. Você também pode estar se cadastrando no site Não Me Perturbe. Você coloca os números indesejados, tá? Para nunca mais receber também a ligação destes números indesejados, tá? Porém, no site Não Me Perturbe, a ação já não é na hora. Você cadastra e naquele mesmo instante, né, esse número já não vai aparecer mais no seu celular. Ele só vai passar a se tornar efetivo depois de 30 dias. A medida da Anatel vale apenas para ligações para celular. Para telefones fixos, entrará em vigor a partir de junho deste ano. E empresas de cobrança ou instituições de caridade que pedem doações por telefone não serão obrigadas a adicionarem o número 0303 de identificação. O que não diminui o tamanho da conquista para o consumidor. O vigilante Jean Maximiano que o diga. Às vezes é chato, né, eles ficarem ligando direto para oferecer plano e às vezes a gente nem está precisando e eles ficam oferecendo para a gente. Quando você percebe que a ligação já é de telemarketing ou de algum operador tentando te vender o produto, o que você faz? Eu já nem atendo. É? Eu já nem atendo para... Porque eu já sei que é para oferecer plano para a gente e para mim nem compensa, né? Será o fim da ligação 011? Será o fim da ligação 041, 067? É igual aquela propaganda, né, daquela emissora lá. De hora em hora você tinha os números aí no seu telefone te incomodando e incomoda e muito, rapaz. Mas enfim, agora as empresas terão que colocar aí no número, né, 0303. Então se você receber essa ligação 0303, saiba que é telemarketing, já está te oferecendo alguma oportunidade para você se enrolar aí nas cobranças, não é mesmo? Bem por aí. Com a gasolina 824, meu irmão. Ah, e alguém vai arrumar um jeitinho de burlar isso também, viu, Israel? Vamos, com certeza. Esse Brasil, rapaz, eu vou falar, viu? 7 horas e 22 minutos, a gente vai ao vivo, vamos ao vivo agora com o Alfredo novamente, que tem mais informações. Bom dia, Alfredo. Bom dia novamente, Israel. Como todo brasileiro sofre, né? Gasolina cara, combustível caro, isso aumenta o preço dos alimentos. A energia que continua na bandeira tarifária vermelha. Mas vamos aí com a notícia que tenta trazer um pouco de alívio para os brasileiros, que é a CTG Brasil, a empresa chinesa Três Gargantas, que administra a usina de Jupiá e outras 18 usinas aqui no Brasil, vai instalar aproximadamente 19 pontos de abastecimento elétricos para veículos entre São Paulo capital e Três Lagoas. Três Lagoas deve ganhar até 2023, até o ano que vem, um posto para abastecimento de carros elétricos. O site Estadão divulgou que essa iniciativa da chinesa é para fomentar a iniciativa das pessoas se renovarem com carros elétricos. A BEVEP, que é a Associação Brasileira de Veículos Paulista, divulgou que aproximadamente existem 79 mil veículos elétricos em circulação no Brasil. E como há pontos de abastecimento escassos, poucos pontos de abastecimento elétricos, então se torna inviável, além do valor com essa iniciativa, tanto a BEVEP como também a gigante Três Gargantas, espera que a iniciativa traga a renovação veicular de veículos de combustão para os carros elétricos. Até 2023, a Três Gargantas pretende instalar em Três Lagoas um posto para abastecimento de carros elétricos e também nas marginais da rodovia SP 310 e 300, que liga o estádio de Mato Grosso do Sul até a capital paulista. As rodovias de outros estados, onde existem usinas hidroelétricas administradas pela Três Gargantas, terá também alguns postos que serão implantados a partir de 2023 e até 2026, devem entrar em funcionamento. Agora, resta saber se a energia irá baratear para se tornar viável e também o imposto veicular para esses carros ficar um pouco mais acessível, porque o carro popular, aquele carrinho de 40 mil, também já sumiu das prateleiras da oportunidade de compra para o trabalhador Israel. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação. Só quero fazer um ponto de reflexão para você que está me acompanhando. Quando acabaram com o trem aqui no Brasil, porque alguém estava interessado que colocasse caminhões nas estradas. Tá certo? Agora, quando a gasolina está cara, eu quero saber se vai ter alguém interessado em colocar carros elétricos nas estradas. Um carro... Acabei de fazer aqui uma pesquisa básica. Você pode ver no seu Google aí, coloca aí, carro elétrico popular. Para três pessoas, o ano de 2019, o ano do veículo, não vou falar aqui a marca, né? Mas ele é para três pessoas, 4.0 elétrico, já é usado, está com 50 mil quilômetros já rodado, custa 140 mil reais. 140 mil reais um carro elétrico para três pessoas, tá? Tudo bem... E sem falar que a autonomia dele não é grande, né? Não, até que a autonomia dele é razoável para os padrões do Brasil. Para andar dentro, para viajar também, né? Mas, meu amigo, se o cara não consegue encontrar um carro de 40 mil, você acha que ele vai comprar um carro de 140 mil? E outra, para três pessoas. É um carro totalmente para a cidade. Não é para a família. É, não é para a família, é um carro para a cidade. É, meus amigos, esse é o Brasil. Quando eu falo aqui para você que Brasil não é, né? Não é para fraco não, filho. Para amador? Aí vocês fazem essa reflexão. 7 horas e 27 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, porque no próximo bloco nós iremos entrevistar aqui o médico Renato Pontelli para falar aí do dia... É internacional ou dia mundial? Internacional do rim. É, muita gente esquece do rim aí. A gente vai falar da saúde do rim. Já, já. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Brasil Medicard. Estoque materiais de construção. CRC VET. Varejão das baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. Inovatec. Destaques celulares. Restaurante bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença! O Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco ao churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tapagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrasco na obra. Churrasco na cultura. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. TVC Agora Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil, Oral Únique, por você sempre o melhor, Casa das Cores, Casa com você. TVC Agora 7 horas e 32 minutos, conforme foi anunciado no bloco passado, já estou recebendo aqui em nossos estúdios o médico Renato Pontelli, ele que é nefrologista aqui no Hospital Auxiliadora. Bom dia, doutor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado. Porque no dia 10 de março foi comemorado aí o Dia Internacional dos Rins. Muita gente acaba esquecendo dele. E você sabia que é um órgão, se ele fosse trabalhador, Totó? Rapaz, a indenização por trabalho seria grande, hein? Porque ele não para de trabalhar. É um órgão que não para, é isso mesmo. Para extra direto. Pois é, rapaz, já pensou? É verdade, é verdade. E esse dia, foi o dia 10, Dia do Rins, ele é um dia internacional. E a gente sempre há 10 anos, o Hospital Auxiliadora, desde que eu cheguei aqui na cidade, a gente, o hospital promove esse evento, né? Para tentar educar as pessoas e falar sobre esse órgão que é tão pouco comentado, tão pouco glamourizado, digamos assim, pela mídia, pela... E quando a gente tem oportunidade de falar sobre ele, eu acho muito interessante passar para a população a respeito disso. Graças à pandemia, infelizmente, a gente não fez mais os eventos presenciais, em que a gente conversa com a população, faz medidas de pressão, aferição de glicemia, e principalmente conversar com a população, que eu acho bem interessante. Mas a gente espera que no ano que vem, né? Quem sabe, acho que a pandemia dando uma trégua no hospital e a gente voltará a fazer esse tipo de evento. Agora, doutor Renato, o senhor falou um ponto importante, realmente, né? Os rins é um órgão que não é falado. A gente vê o pessoal falando de cuidados do coração, da hipertensão, fala de cuidados do fígado, fala de cuidados de vários outros membros do nosso organismo, mas os rins, o coitado que trabalha 24 horas por dia, a gente não comenta. Agora, que cuidados são esses para que eu possa ter os meus rins funcionando em dia, digamos assim? É, os rins, eles praticamente filtram o nosso sangue, produzem um monte de outras substâncias, hormônios, os rins, eles são extremamente fundamentais para a saúde da pessoa. E quanto mais eu cuidar da minha saúde em geral, eu vou cuidar dos meus rins. Eu vou dar um exemplo um pouco prático, por exemplo, no Hospital Auxiliadora, nós temos a clínica de diálise, nós fazemos por volta de... Temos 100 pacientes fazendo diálise. Aí, se você pensar assim, quais são as causas dessas pessoas estarem lá fazendo diálise? A principal causa é diabetes, né? Essa estourada, a principal causa de entrada em diálise, perda de rim no Brasil e no mundo. Depois, hipertensão arterial. Depois, nefrites, né? Inflamações renais, coisas... Às vezes, até coisas de difícil diagnóstico. Cálculos renais, né? Pessoas que têm cálculos de repetição, infecções crônicas, problemas congênitos e coisas associadas como obesidade, tabagismo e uso de medicação indiscriminada. Acho que são as principais causas de perda de função renal. Então, quando nós estamos em uma população e temos que tentar encontrar pessoas com disfunção renal, nós vamos atrás dessas pessoas. Então, se eu tivesse que escolher, eu falaria assim, Renato, vamos fazer um trabalho para encontrar pessoas com disfunção renal. Vamos atrás dos diabéticos hipertensos. Acho que é o nosso principal foco. Ou seja, eu cuidar dessas doenças, eu cuidar da minha saúde, não engordar, fazer atividade física, beber bastante líquido, cessar tabagismo. Ah, fiquei diabético? Não dá para desesperar, mas se você tratar, você vai ter uma longevidade e uma vida normal. Tá certo. Vamos falar um pouco também, já que a gente fala dos rins, falar da questão do transplante, né? Porque antigamente, na minha família, a gente teve duas pessoas com nefrite, que é a mãe e o filho, que era uma doença que era hereditária, que passou. Inclusive, o irmão mais novo desse meu familiar também conseguiu fazer o transplante. Como é que está a situação dos transplantes de rins aqui em Três Lagoas? Todos os pacientes em diálise, eles têm que ser encaminhados para transplante. Isso é até em lei, a gente tem que fazer esse procedimento. Esses pacientes são encaminhados para os locais onde eles têm preferência, principalmente familiares, porque você vai ter que fazer várias viagens, né? Então, a gente encaminha muito para Campo Grande, São José do Rio Preto e São Paulo. A média de espera aí é por volta de dois anos. O transplante, ele pode ser realizado com doador falecido ou doador vivo. E o doador vivo, ele acaba acontecendo mais rápido, né? Mas isso acontece. A gente tem vários pacientes nossos transplantados já, graças a Deus. Vamos falar das doenças renais, né? O DRC. O senhor já falou dos cuidados, que as pessoas têm que precisar fazer o exercício físico, evitar. Essa questão do líquido, água, é bom realmente para o rim? Essa hidratação? Água, suco, enfim? Sim. Beber bastante líquido, ela é importante para a nossa saúde geral. A gente mora numa cidade muito quente, a nossa dieta tem muito sal. Então, beber muito líquido faz parte para manter o nosso corpo saudável. Outra coisa, é também muito importante a gente dizer, que o rim funciona em várias porcentagens, digamos assim. Então, a pessoa fala assim, ah, eu tenho um rim que funciona mal, eu vou fazer hemodiálise? Não. Então, eu tenho muita gente andando na rua, com um rim que funciona a metade, um quarto, 60%, e essas pessoas têm que ser tratadas. Se eu trato essas pessoas, essas pessoas, eu vou evitar desse rim perder função. E hoje em dia, a gente tem medicamentos novos, a gente tem outros tratamentos que a gente pode prolongar a vida útil do rim. Tem tanta coisa nova saindo, até a gente estava conversando aqui no intervalo sobre o transplante com rim de porco, que é uma coisa inovadora, muito interessante, na qual eles fizeram um porquinho modificado geneticamente, para parecer com um rim humano. Então, a taxa de rejeição foi muito baixa. Então, a gente acredita que isso seja uma evolução do tratamento de doença renal. O senhor falou um ponto importantíssimo, até chamou a atenção, que a gente vai almoçar nos restaurantes, a gente vê a pessoa, a comida já vem temperada, e a pessoa pega aquele frasco de sal e ainda coloca mais sal. Como que o brasileiro tem um índice de sal muito alto na alimentação? Nossa, eu parei de dosar sódio urinário nos meus pacientes. Um jeito de você calcular o quanto que a pessoa come de sal, você pega a urina de 24 horas e calcula o sódio urinário. E aí, um paciente hipertenso, você tem que usar pouco sódio, né? 3, 2 gramas de sódio. Eu cansei de ver 20 gramas, 15 gramas. É impressionante como a nossa dieta é rica em sódio. E isso tem uma correlação com hipertensão e com perda de função renal. E detalhe, que o sódio é só no sal, não, viu? Tem muita bebida aí que também tem só... Praticamente tudo que a alimentação hoje em dia é industrializada, tá o sódio lá, né? Exato. Em taxas muito altas e a hipertensão, como o próprio doutor que o médico falou, doutor Renato Pontelli, é prejudicial aos rins. Existe algum exame que eu possa identificar a funcionalidade do meu rim? Sim. Tem um exame que chama creatinina. Ele é um exame que mede indiretamente o quanto que o rim funciona. Ele é um exame barato, fácil, muito bem disseminado, digamos assim. Então, quando você for fazer o seu check-up com o seu cardiologista, Ah, eu sou diabético, vou no meu endócrino. Solicite para o seu médico. Fale assim, eu gostaria de fazer uma creatinina para ver como é que está a minha função renal. Isso pode prevenir, né? A gente diagnosticar uma pessoa com uma disfunção renal, a gente ter a oportunidade de tratá-lo para evitar que ele precise de terapia de substituição renal, né? Seja diálise, transplante, esse tipo de tratamento. Tá certo. Para a gente encerrar, doutor Renato, gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes e também para os nossos telespectadores sobre esse dia 10 de março, dia mundial aí do rim, principalmente para você, meu amigo, que gosta de exagerar aí no sódio, no tabagismo, no álcool também, que isso acaba prejudicando a sua saúde. Tudo na vida tem que ser moderado, moderado, equilibrado, para que você também não fique bitolado. Mas é importante que você tenha uma atenção em especial também para os seus rins, não é mesmo? Exato. Então, cuidar da nossa saúde em geral, eu acho que é a melhor estratégia para a gente ter uma longevidade, não só viver mais, mas a gente preza muito por viver bem, né? Viver bem. Então, as pessoas têm que chegar numa idade mais velha, mas numa boa saúde, né? E a gente tem que começar a se cuidar agora, porque as doenças, elas começam agora, quando a gente é jovem. Então, cuidar bem da nossa saúde não tem idade. Eu acho que o melhor momento seria ontem, mas agora que a gente tem conhecimento, vamos começar a cuidar da nossa saúde agora. Beber bastante líquido, evitar ficar gordinho, fazer dieta, cuidar da pressão alta, cuidar do diabético, a gente vai ter uma longevidade e uma qualidade de vida melhor. Tá certo. Eu conversei aqui com o médico Renato Pontelli, ele que é nefrologista aqui no Hospital Auxiliadora, porque na semana passada, no dia 10 de março, foi comemorado aí o Dia Mundial dos Rins. E é importante que você cuide da sua saúde. 7 horas e 42 minutos, vamos com oferta e oportunidade? O nacional Alfredo aí que chega aí com ofertas e oportunidades para esse início de semana. Ô Alfredo, tem muita vaga de emprego aí para Três Lagoas? Olá Israel, tem sim a Casa do Trabalhador. Além das vagas para carreteiro, que são 35 vagas, ainda tem vagas de curso disponível no site do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Existem cursos para técnico em informática e também outros cursos disponíveis para quem quer se capacitar, cursos capacitórios aí no Senai e é claro, a previsão de vagas para universidades aqui de Três Lagoas. Agora, Israel, vamos encerrando aqui falando de uma última ocorrência policial. Ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 10 quilos de pasta base de cocaína em um Ford K que seria levado para o interior paulista. O carro com placas de Bauru, interior paulista, estava vindo de Campo Grande quando foi parado pelos policiais rodoviários federais na travessia entre Água Clara, na divisa entre Água Clara e Três Lagoas. O motorista e o outro passageiro acabaram ficando nervoso, não conseguiram falar ali coisa com coisa para os policiais que fizeram uma revista no carro e encontraram um entorpecente escondido em um fundo falso. 10 quilos de pasta base de cocaína, carga milionária que, depois de refinada, ela viraria aproximadamente 60 quilos de cocaína e traria um lucro milionário para os traficantes paulistas. Agora, fica a critério da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que vai entrar em contato com a Polícia Civil do Estado de São Paulo para identificar aí vendedor e comprador, já que esses dois eram apenas mulas que faziam transportes. Ambos confessaram que receberia aproximadamente 5 mil reais pelo trabalho de levar o entorpecente até a cidade paulista de Bauru. A droga e os traficantes foram levados para a delegacia de Água Clara, aonde foram autuados em flagrantes e, posteriormente, trazidos para o presídio de segurança média de Três Lagoas. Israel, fico por aqui. Uma ótima manhã para você, para o Antônio Luiz e para todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado. Alfredo tá esperto, hein, rapaz? Eu acabei chamando ele falando da vagas oportunais. Na verdade, era para falar dessa ocorrência policial aí da Polícia Rodoviária Federal. Valeu, meu amigo. Um ótimo dia de trabalho para você aí no setor policial. Porque agora, 7 horas e 45 minutos, meu amigo Totó, tem um recado importante para você. Isso mesmo. Um recado muito legal quando você precisar de madeiras. O Grupo MAD, que é composto por três empresas, é referência aí em 15 anos aqui em Três Lagoas e região. E você tem qualidade em serviços. Tem móveis rústicos, por exemplo, móveis planejados. Você tem também decks pergolados, móveis de fábrica. Tudo isso você consegue com a MAD Minas. Você precisa de forro, de PVC, gesso, fazer uma divisão aí dentro da sua casa, do seu comércio, com drywall, vidros e muito mais. Mas você consegue também com a MAD Forros. E você que quer madeira aí para a sua fazenda, o mourão de si, para o sítio, para o seu rancho, é só procurar a Eucamad. Tudo isso faz parte do Grupo MAD. O telefone é 3524-1422. 7 horas e 46 minutos, rápido intervalo. Na sequência, vamos até Campo Grande e tem mais notícia para você. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. MAD Minas. MAD Forro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente para você. Eu quero! Avisa para geral. É isso mesmo. Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Top Car. Funerária Parques Vida. GSM Materiais de Construção. Explosão de Prêmios. Sorteio final dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na eStoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos. Fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5 e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata RCN Notícias 7 horas e 50 minutos, o último bloco do RCN Notícias e vamos direto para a capital, direto da redação da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Por lá, meu amigo Geliel Oliveira. Muito bom dia, Geliel. Como é que inicia aí a segunda-feira na capital? Quais são os destaques, meu amigo? Muito bom dia a todos que acompanham a RCN Notícias. Muito bom dia, Israel. Bom, essa segunda-feira começa com notícias de mais um incêndio que aconteceu aqui em Campo Grande. Dessa vez, o incêndio atingiu o forte atacadista da Avenida Presidente Vargas na noite de sábado, dia 12. Não houve relato de pessoas feridas e as chamas mais intensas foram controladas pela Brigada de Incêndio. Durante a ocorrência, a polícia militar isolou a área e os clientes moradores que acompanharam de longe os trabalhos. Diversas equipes do corpo de bombeiros foram acionadas para essa ocorrência, que inclusive informaram que o alvará da unidade estava em dia com o vencimento previsto para agosto desse ano, sem qualquer irregularidade. Em nota divulgada pelo forte atacadista, ele informou que o incêndio não atingiu a área de vendas da loja e que a loja foi totalmente evacuada logo no primeiro foco. As informações da causa do incêndio ainda estão sendo apuradas. As chamas que atingiram o estabelecimento se alastraram rapidamente e, depois de poucos minutos, as pessoas já conseguiam ver a fumaça e labaredas mesmo que a quilômetros do local, o que assustou muita gente que passava ali perto ou até mesmo em regiões pouco mais altas da cidade. Esse incêndio acontece apenas alguns dias após as chamas também tomarem conta de um edifício residencial aqui na capital, lá na Rua 15 de Novembro, situação onde cinco pessoas tiveram que ser encaminhadas aos hospitais. Mas, felizmente, dessa vez, no forte atacadista, não houve nenhuma vítima e o avalado de funcionamento estava em dia. As autoridades agora caminham para saber o que aconteceu para esse incêndio apanhar esse local do forte atacadista. Que coisa, hein? Só para a gente relembrar, no ano passado, um outro atacadista de grande nome também aqui no estado do Mato Grosso do Sul, inclusive com loja aqui em 3 de agosto, só que esse incêndio aconteceu lá em Campo Grande, destruiu praticamente, quase por completo, o prédio desse atacadista. Acontece novamente, né? Em menos de uma semana, dois incêndios em prédios na capital. Ô, Gerial, muito obrigado aí pela sua participação, uma ótima segunda-feira e bom trabalho. Muito obrigado, uma ótima segunda-feira a todos. Tá certo, 7 horas e 53 minutos e agora a gente vai falar de, nos últimos anos, quando começou aí a pandemia, as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais com a alimentação. E isso fomentou o mercado que já vinha crescendo e caindo no gosto do brasileiro, o da alimentação saudável. E uma pesquisa do mercado prevê o crescimento desse setor nos próximos anos de cerca de 30%. O Arthur e a esposa vivem na frenética correria do mundo moderno. Com isso, a alimentação também acaba, às vezes, ficando num segundo plano. E na hora da fome, o casal recorria aos aplicativos de comida de entrega. Afinal, quem tem fome, tem pressa. Mas a gente já vai, quando sobe na balança, a roupa não serve, deu ruim. Então tá na hora de você... E aí o que acontecia? A gente não respeitava o horário de alimentação também. Então, na hora que batia aquela fome, a gente tem empresa também, então você não consegue, às vezes, fazer aquela alimentação cada três horas, que é o normal, que seria o ideal. Então, vai na hora que você tá no extremo da fome, você vai no quê? Nos aplicativos. Aí, quando você vai no aplicativo, o que você acha? Na hora que você tá com aquela fome, aí vai ou no marmitão brabo, ou você já vai praquele lanchão. E assim tava indo. Só que aí é aquilo que eu falei, a conta vai chegando. Foi quando começaram a notar que precisavam melhorar alguns hábitos em prol da qualidade de vida e que decidiram, então, manter as refeições fora de casa, mas em restaurantes de comida mais saudável. E de quebra, ainda arrastaram a filha adolescente. E hoje tem empresas ali, empreendimentos que conseguem comer tão bem quanto, né? Só que com qualidade, né? Uma comida feita sem óleo, ou no azeite, ou com algo diferente. E isso a gente ganha no dia a dia. Qualidade de vida, qualidade de sono, você começa a baixar o peso. Então, é algo cultural. A gente consegue, sim, com certeza, melhorar de vida comendo bem. Isso já vai pra cinco meses. A gente é cliente assíduo, todo dia estamos aqui. E com certeza está fazendo muita diferença. Perda de peso, junto com a atividade física que nós voltamos a fazer. E isso vem... a vida é outra. E está aí um segmento democrático. Agrada a todo mundo. Tem doce e tem salgado. Sem açúcar, sem glúten, sem farinha refinada. É pro vegano, pro vegetariano, pro intolerante a algum alimento, ou pra quem só quer fazer escolhas mais saudáveis. Pra muita gente, a pandemia serviu como forma de preocupação com a alimentação e com a saúde. O que acabou fomentando um mercado que já vinha crescendo e caindo no gosto do Três Lagoense. O da alimentação saudável. Uma pesquisa de mercado prevê que o crescimento desse setor nos próximos anos é ainda mais otimista, de cerca de 30%. E este segmento já vem aquecido desde 2017. Cresceu 33% nos últimos cinco anos e segue em alta. Foram números como esses que motivaram a Marielle a abrir a segunda unidade do comércio dela, desta vez aqui em Três Lagoas. E vendo esse crescimento todo, a gente já tinha, justamente esses dados que você tem, a gente já tinha acompanhado. Então eu tinha realmente essa expectativa de crescimento e abrir uma loja nova, porque a gente já estava vindo desse processo mesmo, pra poder crescer nossas vendas e expandir. E tinha que ser aqui Três Lagoas, minha cidade. Em dois lugares a gente consegue comparar realmente essa diferença, assim mesmo. São regiões próximas, mas as culturas são totalmente diferentes. E é a mesma coisa, é o mesmo estilo, as pessoas seguem o mesmo padrão. Então, a venda, assim, pra agora, pra começo mesmo, que a loja hoje, ela tem seis meses ainda. Então ela é muito recente, né? É um bebezinho ainda. Então a gente consegue ver como tem crescido mesmo. E aqui, assim, eu tenho até superado as minhas expectativas, porque eu comparar com o começo de lá, claro, que já há um tempo atrás, tá muito mais, assim, muito mais adepto. Tem outros tipos de público, não só o que eu tinha no começo. E a gente conversa muito, né, assim, atendendo cliente. A gente vê como as pessoas estão realmente preocupadas com isso, com uma qualidade de vida diferente. Não só a questão de ir lá e almoçar, não. Assim, levar pra casa, fazer em casa também. O carro-chefe do empreendimento da Marielle é voltado pra clientes como o Arthur, que a gente citou no início dessa reportagem. São pessoas comuns que buscam um estilo de vida mais saudável, com comida de verdade. Expectativa, nossa, assim, mês a mês, expectativa e realidade. Inclusive, também, eu tenho feito assessoria com abertura de outras lojas em outras cidades. E a gente vê como é a expectativa também nas outras regiões, né? Não é só aqui, não é onde eu tenho conhecimento. Você vai vendo que todo lugar tem. Mesmo, às vezes, uma cidade maior, que já tem mais lojas e mais comércio nesse estilo, ainda cabe mais. Ou seja, tem aumentado muito mais o consumo, porque tem aparecido novas pessoas interessadas, né? Ter uma alimentação saudável já não é mais sinônimo de viver em constante dieta. Nem que só atleta ou quem é maromba faz. O estilo de vida tá mais associado ao ganho de saúde e à longevidade. É, cuidados com a saúde, 7 horas e 59 minutos, conforme nós anunciamos no início do programa. Olha só esse prêmio que nós iremos sortear agora. Essa linda sanduiche, rapaz, isso aqui quebra um galho. Eu tenho uma dessa em casa. Chegou com fome, irmão. Pega aquele pão de forma, duas fatias, uma de mussarela e outra ali de presunto. Colocou, já era, bicho. Ó, rapidão. E essa daqui a gente vai sortear pra você. Então, vamos lá, meu amigo Totó. O nome do sorteado ou da sorteada. O computador aqui tá apontando. Ó, atenção. É do Sete Sul. Opa! Final do telefone... Sete Sul. Isso. Final do telefone 3596. Ó. E é mulher. Ah, e tem que ser. É a Maria Beatriz Costa. Aê, Maria. Parabéns, Maria. Você acaba de ganhar aí uma sanduicheira e grill também. Sanduicheira e grill. Pra levar pra casa, pode passar aqui no Grupo RC, na rua Euridio Chagas Cruz. Qual que é o número aqui do prédio? 807. Euridio Chagas Cruz, 807, no horário comercial. Retirar aí o seu prêmio. Tá certo? Parabéns, Maria. Oito horas em ponto? Isto. Chegou, né? Vambora, né? Vambora, tomar um café. Valeu, galera. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais. Tchau. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. Made Minas. Madeforro e Eucamad. Ligue 3... A dois aí. Por essa daí. Bom, mas eu acho que o que explica essa história sempre é aquela história do Falcão, né? O jogador de futebol brasileiro que fala que o jogador de futebol morre duas vezes, né? Quando para de jogar e quando morre de verdade. É um pouco isso. É difícil parar, né? Quando o cara volta da aposentadoria, é uma chance de...